o salve rapaziada começa mais um vídeo aqui para vocês no meu canal lembrando galera que não foi inscrito no canal aí se inscreve aí deixa muito like aí e eu vim da continuidade aqui e eu vim da continuidade aqui e daqui de onde que eu parei que eu tenho que pegar todas as coisas aqui vamos lá né o cara falou assim pega tudo isso tem que é o mapa ok isso tem que é o mapa vamos pegar tudo aqui galera vamos pegar tudo que tem aqui e já era vamos pegar isso pegar isso vamos ver isso daqui é manual de facas volume 1 maior durabilidade da lâmina e faz afiação afiação uma lâmina reduz a força necessária para cortar o seu cortar ou perfurar a lâmina aumentando assim a vida útil da lâmina o que é o que é o que eu vou pegar tudo aqui né vamos pegar tudo aqui vamos pegar tudo aqui pegar tudo que não vai precisar de praticamente tudo né se não é que tá fadido se não pegar tudo deixa eu ver se eu já peguei tudo tio encontraram tudo? tudo bem sim calma aí só vou melhorar a minha arma aqui fazer uma faquinha tá é só deu pra fazer uma faquinha ou eu fazia uma faquinha ou eu arrumava meu minha arma ou se eu puder fazer outra coisa beleza temos que ir até o outro prédio subindo as escadas vamos verdade vamos 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 eu não acredito que você concordou com essa palhaçada você devia ter deixado eles pra fazer uma faquinha calma aí tio eu vou ver o que tem aqui que não tem nada tem problema é de uma segura onde está esse? calma aí tio acho que tem coisa aqui tio viu um grupo de caçadores se aproximando perigosamente da cidade por sorte um bando de infectadores lembre-se colocar mais placas de aviso mostra que é sério o que eu disse precisamos de coisas do outro lado eu nunca vou para esse lado porque são cheios de infectados vamos precisar de mais armas verdade vamos precisar de bastante coisa né na verdade vamos ver se acha alguma coisa por aqui calma aí tio vamos ver o que tem por aqui esse banheiro velho aqui não tem nada tem uma aqui dentro verdade escutei o barulho você não respondeu a minha pergunta sobre a Tessa achei que vocês eram separados não tá ocupado é claro ocupado parece vai mata logo tem problemas no paraíso é alguma coisa assim é isso ai vamos em frente né vamos lá para onde que leva tio opa tem coisa aqui porque você não conserta um desses carros nossa nossa você é um gênero todo esse tempo porque eu nunca pensei em consertar um desses carros verdade ah tá não seja babaca os pneus estão podres e as baterias mortas é é pode pegar de outros carros tem os carros na mão troca infectados não vem 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 vai no soco como vai no soco ó vamos no soco, no soco galera, no soco, vamos no soco aqui, não tem como ir no soco galera vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Toma... Ah merda, vai, levanta o filho. Marciaca, deixa tudo aqui. Toma, 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 toma. Vou recuperar a vida aqui, tô aqui. E agora está pagando por isso. Sabe o que isso significa? Pegar todos os suprimentos do armazém e arrastar até o cartão do oeste. Agora ele tá falando sozinho. Então, ele vai levar você. Joel, por aqui. Então, vamos aí. Deixa eu ver se esses caras... Deixa eu ver se esses caras aqui tem algumas coisas, não tem nada. Então, vamos embora. Foi complicado, né? Você escolheu um lugar de tanto para morar, hein? O pior é que não tem essas coisas imprevisíveis. Carrega a arma aqui, né? As pessoas normais, capitão. Você deveria entender isso. O que que é isso? Nada. Vamos embora, vai. Vamos subir aqui. Ah, vamos subir aqui. Deixa eu ver se eu subir aqui, o que que tem aqui? Acha que esse portão segura eles? Eu tranquei, mas não tem a chave. Sai, tio. Sai da frente, tio. Primeiro, vamos ver o que que tem aqui nesse quartinho aqui. Opa, tem coisa aqui. Que vai ser bem útil. Agora vamos... Ah, mas vamos ver o que eu vou poder fazer aqui. Mais uma faca, não dá. Vou fazer mais um kit. Já que eu gastei um, né? Acabei de fazer mais um kit aqui. Vamos continuar aí. E pra que lado? É aqui? É no porão. Então vamos aí. Se é no porão, então vamos. Vamos por aqui. Vamos por aqui. Bom, é aqui. Você, não toque em nada. E você, fecha a porta. Fecha a porta. Se não pode vir um aí. Vem com tudo aí. Já era. Coragem. Ah ah. Que? Preciso de uma arma. Não, não precisa. Não precisa. Eu me viro. Sozinha. Não. Olha. Fica aqui. Pra mim eu dava só um... Um bastão aí pra ela. E já era. Vou ficar esperando vocês dois me matarem. Esse é o pior trabalho que você já aceitou. Olha lá os dois lados. Como é que a Deci topou essa missão suicida? Foi ideia dela. É? Bom, então ela não é tão inteligente como eu pensava. Mas... Que se dane. Sério. Você tem que levar essa menina de volta. Eu não posso levar ela de volta. Então manda ela passear, procurar seu caminho. Eu vou te contar uma história. Era uma vez. Uma pessoa de quem eu gostava. É... Um parceiro. Alguém que eu precisava proteger. Que? Ah, pode ser. Um bom? Ai... Então sabe o que eu fiz? Eu me toquei. E percebi que tem... Duas, duas? Podio, não é hein? Bobagem. É assim sim. Ei! O que eu disse quando descemos a escada? O que eu disse? Eu só estou arrumando as suas revistas. Toma, dedinho do meio, se você continuar bancando a babá por muito tempo, vai acabar se dando mal, podemos continuar logo com isso, verdade, vamos continuar logo, ae, agora vamos continuar, uma doze, nova arma, esculpita, o que que é tio? Ok, 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 a cada semana uma caravana militar passa pela cidade, acho que estão procurando suprimentos, ficaria surpreso com as coisas que eles deixam passar, enfim, a alguns vezes, eles estavam passando, foram atacados, boa, boa para nós parceiros, vamos ver, acho que vou melhorar a doze mano, tenho bastante, pode funcionar, eu tenho 59 peças né, dá para fazer, deixa eu ver, alicate eu não tenho nenhum mano, que merda mano, não vai dar, não tem um alicate, mas tudo bem, vamos aí né, dá para arrumar alguma coisa aqui, vamos ver, dá para fazer mais uma faquinha, acabou, agora não dá para fazer mais nada, eu tenho 45 habilidade, não, por enquanto não vou gastar agora não, vou juntar bastante, para cá não tem nada, então vamos continuar aí né, calma ai tio, quero pegar algumas coisas aqui, uou, bastante coisa, peguei aqui, mesmo assim eu acho que não vai dar para melhorar ainda galera, vamos ver o que tem aqui, só tem só um alicate, vou juntar alicate, porque senão não vai ficar melhorando de pouco em pouco, não, gosto de melhorar de uma vez, vamos aí, vai ser bem melhor, vai ser bem melhor, garota eu juro, se você pegar alguma coisa, ai cara, eu não preciso dessa merda, toma, uou, só fui ver se tinha alguma coisa garota, vamos logo, será que tem alguma coisa aqui em cima, está trancado, que lugar legal, só uma igreja, então não vai ter muita coisa aqui né, mas, esse não é o confessionário, é o meu quarto, tá, não vou tocar em nada só, só vou pegar algumas coisas aqui, o grupo de corredores, acionou a maioria das bombas no sul da cidade, está na hora de fazer outras passagem, não esqueça de marcar os mapas com locais de todas as bombas, é isso ai, vambora então, tem nada aqui então vambora, é, vamos lá, coragem, vamos lá, olha, lá está a escola, tá bom, pronto? vamos descobrir, pronto, vamos aí, Tô prontíssimo, Phil. Verdade, vamo logo. Eita porra. Tô prontíssimo. Tô prontíssimo. Tô prontíssimo. Tô prontíssimo. Tô prontíssimo. Errei. Vai, mata, mata. Ah, pegou no pescoço, já era. Acho que eu vou pegar a 12 mesmo, foda-se. Tô prontíssimo. Acho que a 12 eu não posso. Talvez. Toma. Errei. Cê é louca. A 12 faz um estrago, moleque. o leque o leque claro que eu quero continuar a boca dropou bala de doze aqui vambora então vamos continuar, cadê? vamo aí primeiro vou aí vou ficar só com essa arminha aqui de novo nossa mano, quase que eu dava tiro aí que merda ok ok será que eu vou ter que começar tudo de novo? é, vou ter que começar tudo de novo vem vamo 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 continuar, vamo 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 Ah, meu, não carregou, meu Vou tentar mais uma vez aqui, galera Vou tentar K12 Vou tentar mais uma vez aqui E vamos nessa, né, galera Tô ok, então Toma Toma Regacei Bala de 12 Pra nós, parceiro Toma Que louco, foi só um Vamos carregar aqui, né Senão, mas tá fudido Será que tem um ali, mano Tem três ali, não é Eu acho que tem três aqui, mano Que eu me lembro Vem Só vem Vem, que eu quero dar um tiro só Toma Toma Já era, parceiro Tomara que eu droppu bala Droppu Não é bala pra 12, mas Tudo bem, né Será que tem mais? Tem mais, tem mais, tem mais Só vem 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 Toma Toma Só vem, só vem Toma Caralho, como que ela não morreu Você é louco, parceiro Nossa, só sobrou uma bala, mano Acabou a bala É, no decorrer do tempo ainda vai encontrar mais Ah, por aqui não tem como ir Espere, tenho uma chave para esse portão Não podemos fazer barulho Não podemos fazer barulho Ah, isso daqui é um... Quebrei isso na porrada Ah, toma Tomas! 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 Eu vou fazer o que eu estou fazendo! Tomas! Tomas! Mas você vai fazer um abraço! Isso é legal! Droga pra mim! é isso aí vambora que que é aquilo ali parece que aquilo ali é alguma coisa é verdade vambora vai tio eu não sei se eu vou para lá ou para cá eita porra só tem só uma bala só sei que ela está me deixando só toma 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 o que é que é fácil quebrar na porrada não só no foco a carregar minha arma aqui porque senão tô fudido vamos vasculhar tudo aqui essa casa é uma coisa para ver se eu acho alguma coisa e eu achei que esse aqui é o que não é é o que vamos vasculhar tudo aqui né é um pingente é só um pingente que merda um desculpa o o papo é mais coisa aqui ó tá aqui vamos ver que tem para cá e para cá não tem nada é bom bora né pegou tudo aí se vocês me dessem uma arma eu podia ajudar a matar esses desgraçados você não ajuda nada menina fica quieta aí fica quieta aí que você não ajuda é porcaria nenhuma eu acho que bastante coisa aqui é o tom bom pode vir a porcaria Sai, vai, levanta tio Sai, sai Toma Tem medo de matar ele Nossa mano, vou ter que curar minha vida aqui Porque da moral parceiro Só tem mais dois kit Carregar minha arma aqui Droppou nada É, não droppou nada Vambora tio Opa, achei bastante Tô achando bastante coisa por aqui Acho que aqui deve ter coisa né Ou não Não sei É, pra cá não vai ter nada Vamos descer aqui Opa, mais flash, mais flash, mais flash Aqui, aqui Vamos pegar tudo Já era Primeiro vamos ver se ele acha alguma coisa aqui Enquanto ainda nada Porque o conto tá de boa É, eu que decido Vamos passar por aqui Verdade Verdade Merda, merda mesmo Ainda não nos viram Abaixa-se Cuidado Vai ser só um tiro Ah, que mentira Dá pra ser só um tiro Toma Mata ele aí Ah, que mentira Tem um tiro no pecoço Ah, merda Tem um tiro no pecoço Ah, merda Tem um tiro no pecoço Ah, como não Como não, mano Toma Já era Carrega, carrega Vai, mata ele Vai, vai, vai Boa Já era Mais bala de doze aqui Vamos carregar minha doze E saia Não quero ficar preso lá Tá, querida Vamos ver se tem alguma coisa aqui Da frente Quero vasculhar tudo aqui Pra ver se tem alguma coisa Porque vai ser útil Opa Achei mais uma doze Fita Opa Bandagem Vai ser útil Todas essas coisas Que eu tô pegando Vai ser bem útil Lá pra frente Vamos, vamos 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 Em pé Suba no trailer Vamos Vamos ver se tem alguma coisa aqui Vamos ver se tem alguma coisa aqui Opa Vai ser útil Todas essas coisas que eu tô pegando vai ser bem útil Flash Flash Opa Tem mais uma Me ajude com isso Ok Ok Vamos aí Arrumar o carro Pra sair O que eu disse Lá está o caminhão Na frente da escola Vem ali Vamos Verdade Arruma aí Tem um montão deles lá Tente não fazer barulho Valeu 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 Toma Cala aí Deixa eu matar ele aqui Toma 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 Boa Matamos todos eles Não tem nada aqui. É, vamos continuar aí. Vamos continuar, né. Ele corre! Corre! Ah, merda! Ainda bem que não vem nenhum estralador, né, galera. Se não, não falo de pedido. Toma, 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 toma. Amassa a cabeça dele, vai. Toma. Não, não atira a tua, não. Só amassar a cabeça dela aqui. Isso foi mais fácil do que eu pensava. É, foi mais fácil do que eu pensava. Eles devem estar destruídos em outro lugar. Então vamos embora. Vamos testar nossa sorte. Como entramos? Alguém deixou uma escada no ônibus. Me põe ela em cima e eu jogo ela pra você. Então vai, vem logo, filho. Boa. Vou até usar kit aqui. Não morra lá em cima. Obrigada, Bill. Não morra lá em cima. Isso aí, vai, sobe, tio. Vamos ver a terra coberta fora. Estamos bem. Só precisamos chegar até o capô do caminhão. Então vamos embora. Toma. Só o meu pulo macho. Escutou isso? Eles estão vindo. Rápido, garota. Tom. Vamos entrar rápido. Vamos ligar a bateria e vamos sair daqui. Verdade, vai, vai. Então vem, filha. Temos que entrar pra pegar a bateria. Vamos, Bill. Eu cuido, tio. O chão está aberto. Rápido. Ah, merda. Boa, boa. Vai, 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 vai. Boa. Tchau. Vai, eu sei que vocês conseguem. Boa. Isso não vai aguentar. Bill, rápido. Vamos, vamos. Me ajuda aqui. Você já acabou aí? Tá vazio. Que? A porra tá vazia. A porra tá vazia. Gente. Viu pra onde? Hã? Bill, onde? Qualquer outro lugar. Verdade. Vamos. Começa a correr. Vocês conseguem correr todo mundo. Nossa senhora. Coloca alguma coisa aí, senão não vai segurar não. Calma. Ali vai segurar, mano. Vamos entrar por trás. É, vamos. Agora é esclalador também, mano. Toma. Boa. Corredor, acho que passar pelas salas de aula Boa, vou pegar minha bala aqui Isso daqui é um mato com uma torrada Vambora, vai, vai, vambora, vambora Ok Vai ser bem útil, né? Nossa, essa parte aqui é muito chata, galera Que merda é essa? O quê? Ellen, proteja-se! Eu cuido disso Calma aí galera, se você quiser que eu mato esse cara aqui No próximo episódio Deixa muito like aí, se inscreve no canal E eu vou salvar aqui Mas se inscreva no canal, deixa aquele like pra nós E eu vou indo nessa galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí Se vocês gostaram, deixa muito like aí E eu vou indo nessa, forte abaixo, falou Fui